Olá pessoal que acompanha o canal reformando minha casa faça você mesmo pessoal mais um vídeo aqui ó instrutivo para vocês eu vou mostrar aqui pessoal o que acontece quando se joga resto de comida na pia da cozinha resto de comida gordura às vezes acontece de entupir o encanamento às vezes a pessoa não sabe por que que isso acontece então pessoal nunca jogue resto de comida na pia da cozinha vou mostrar para vocês aqui o que que acontece olha só esse cano de esgoto veja isso aqui é completamente entupido então o que é isso aqui pessoal isso aqui é resto de comida é resto de comida arroz feijão até até o que até um pedaço de cebola aqui ó então nunca faça isso você vai ter problema no seu esgoto olha isso daqui completamente entupido ok pessoal então nunca faça isso nunca jogue resto de comida então é isso que acontece quando se joga resto de comida gordura na pia da cozinha valeu pessoal então um abraço até o próximo vídeo